Oi mulher, hoje eu tô no estresse que só Jesus na causa, me parece até que eu tô naquela pausa Eu não aguento mais, essa araiva tá rebelde minha filha, você não imagina Só um negão que me sai de fazer Que rapaz? É esse aqui que eu falei, ó Um bispozinho, meu amor, que eu falei, não me peça nada lá no mercado, você fique quieto Sim amiga, aqui tu é um rapaz Só um biscochão desse aqui, ó, você tem dinheiro Lá em casa tem, Henrique Não tem nada, que eu já olhei tudo lá em casa, não tem desse biscocho aqui amanhã, por favor Por isso, na volta a gente pega Não tem nada, você quer me enganar, vai Eu não vou te dar essa araiva Meu Deus do céu É só esse aqui, ó Por favor, então Eu tô no ponto, eu não tava certo Por isso Ai meu Deus do céu Toma, 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 toma Aqui ó, levante Desculpa, desculpa Eu te amo Também te amo, bora Eita, desgão Tive uma ideia Ô, Tataíta, desgama Tataíta O que foi, Tachinho? Você não sabe o que aconteceu O que? Eu tava brincando aqui assim Aí na hora eu não vi o que aconteceu também Aí meu carro caiu lá em cima E como que o seu carro caiu lá em cima Se o carro cai no chão? Eu não sei, deve ser a gravidade pra pedir na escola Pega ali pra mim, Tataíta Por favor Por favor Eu choro Por favor Mas eu tenho medo de subir Não, é rapidinho, ninguém vai ver não Você vai, vai ver Eu fico olhando pra ver se você vai pegar direito Então você fica olhando Barrar Pim Vai mais Eita Não, é copia, desce aí, desce aí Tem que ser devagar pra não quebrar meu carro Bora, pega Achei Nossa Ai, não vou ter com o meu cabelo, foi? Ai, não Manda o voto, mentira, não foi nada disso O que foi, Bocão? Vem aqui, vai Você é testa O que? Você é lerda O que? Você é a besta Ele fez você pegar o carro Colocar a sua calcinha Você fez isso, Desinho? Paga a sua calcinha, não foi assim Como é que você deixou isso, rapaz? Mas ele não viu Ah, não viu não? Ele não viu porque eu sou mais esperto e eu tô sem calcinha Que porra Ah, só um quente desse Olha, dois reais Neque, é pra você, é o meu melhor amigo É o meu melhor amigo Eu vi você achando dois reais Agora você está rico E aí, Nequeba E aí, Nequeba E aí, Nequeba E aí, rapaz, fala baixa O que? Porque a gente tem que gastar junto Porque deu sorte a gente achando assim junto Isso aí dá pra comprar um bocado de coisa Por quê? Dá pra comprar bala Ainda dá pra comprar Ficelante Eu quero Uma casa Um avião Um carro pra gente brincar Meu grande amigo Nequeba E aí, Nequeba E aí, Nequeba E aí, Nequeba E aí, Nequeba Licença, licença Não dê o azar pra ele não Que ele é falso Meu amigo Você é meu grande amigo É o que, cara de porco? Antes, ele quer roubar o nosso O seu dinheiro Só que você é um cara de porco Sai daí, seu Reginaldo Rossi Misturado com Fal Se sai daqui Você não vai sair nada aqui com a gente Né, amigo? É É porque é meu dinheiro Vou gastar só Bom, meu grande amigo Sai É, meu grande amigo Eu não falei Que dava pra comprar um bocado de coisa a mim Eu dou até cheio É impossível, né? Mas aqui tá falhando Eu gosto muito de você Boa, amigo Porque vai ser meu melhor amigo Pati pra sempre É Viu Embora brincar de comidinha Bora Mas você não era meu melhor amigo? Eu já gastei seu dinheiro mesmo Queiro Por isso que não pode confiar em ninguém Pelo, eu pago o marquinhos Já voltou, eita Vai voar, voa Ela super Meus colequinhas Oi, querido Vivo E o que é? Deixa eu brincar também com vocês Só um pouquinho Juntos Só um pouquinho Por favor Deixa eu ver Ela tira a água Não quero não Não gosto de brincar de arma não Porque a menina falou que arma Mata as pessoas E eu também não gosto de tomar banho não Deixa eu ver É o que? É o que? Queba É o que? Deixa eu brincar com esse carrinhozinho aí Não, que o meu carro é novo Deixa eu brincar com o seu carro Deixa eu brincar com o seu carro Olha só um pouquinho Que minha mãe me deu Obrigado, palito de fogo Obrigado, palito de fogo Eu vou, sim Eu vou brincar Coloca aqui minha sandália aqui Que quebrou Mas você também é tudo Ledo compra uma sandália Poxa, parece um deletorão Ai, meu dedo não quer colocar Toma Ai, não Não dá um cavalo nem uma moto Seu bestalhado Peraí, linda Meu carrinho Meu carrinho Tava com você ali na sua mão Tá com você, meu carrinho Que que é o que? Que que é meu carrinho Eu tenho um bocado de trinquedo Eu vou pegar seu carro É o que, moleque? Ai, meu filho recebe uma boa educação Ele anda na linha que nem trem Hum, carrinho novo O meu carrinho que te deu Tá com o dinheiro, né? Porque ele nunca lhe deu nada Com o meu carrinho novo não, manhã Na verdade, foi meu amiguinho Que me deu esse carro É o que, rapaz? Foi meu amiguinho Seu amigo que te deu? Não tem essa aqui não, meu filho De amigo, dá as coisas pra você não Porque você tem mãe E você tem pai E a gente vai saber Lá que você tem esse carrinho mesmo Não, não vai não, manhã Bora lá É por isso que eu vou Cala a boca A gente vai lá Pra saber que esse menino Te deu esse carro mesmo Eu não acredito Cala a boca Eu não tô acreditando Eu quero saber de alguma coisa De você Você tem mãe pra isso Você pegou meu carrinho Eu não peguei nada Eu não sou ladrão, não Vixe Põe aqui Põe aqui no meio desse menino Quem de vocês deram esse carrinho pro meu filho Aí, ó Viu que eu não sou ladrão? Meu carrinho Ladrão? Eu não roubei nada não, maninha Eu peguei foi emprestado Você pega tudo Ladrão, meu amigo Ladrão Ladrão, viu? 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 Eu vou lá Ih, ó lá Aquela rapaziadinha Da Quinta Série C Só tem Reprovado Eu vou lá Tirar onda Pra cara deles agora Ai, você já comeu Biscoito Creamy Crack? Eu não arrepiado Ai, ai, olha o braço Aqui é fiegue, velho Vai, fala lá Fiegue Pega, gente Olha, bico Ele tem um Viu? Olha Ai, ia Vocês acham que vocês podem ter um brinquedo desse? Eu não posso não, é? Não, não pode, porque só tem esse brinquedo aqui Quem é estudioso, que passa de ano direto Quem é inteligente, CDF Como você é CPF, é? CDF Eu não conheço não, então Mas eu também posso ter um videogame desse É sim Ele pode ter um videogame desse Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é rico, molequinho Não sou rico não, na verdade eu sou ladrão Onde é aqui, que não é como você que é não, seu playboy Saca a cadeira Seu, seu, seu RG Meu CPF Onde é que você é a limitação? Você é descarada, querido viado? Ooooooooh Slime I viagem Tchau, tchau.